Oi gurias! Oi gurias! Tudo bem? Quanto tempo! Olha quem apareceu nesse canal de novo! Quem é dinossauro aqui no mundo de gurias sabe que a feira aparecia aqui em 2016? Sei lá. Faz uns 4 anos que eu fui embora e acho que a gente nunca mais gravou, né? Depois que eu fui embora. Eu acho que nunca mais, só vlog. É. A feira, pra quem... Se vocês não sabem, né? Se vocês chegaram depois disso, a feira é minha prima. Ela mora aqui em Videira, né? Onde eu morava também, antes de mudar pro Espírito Santo. E hoje a gente tá o quê? Num papo um pouco mais adulto do que em 2016, onde a gente fazia só tags respondendo pra onde a gente sonhava em viajar. Pra onde a gente... Pra o que a gente sonhava viver, na verdade, talvez nessa fase. Exatamente. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre maternidade, expectativas. A Feira é mãe do Dudu, que é meu afiliado. Ele tá dormindo agora, mas eu vou deixar uma foto do Dudu aqui pra vocês verem ele. E eu estou grávida da Cecília, né? Que está aqui. Pra mim, a filhada. Que é a filhada da Feira. Então a gente tem algumas perguntinhas que vocês mandaram lá no Insta. E aí eu vou... Eu também bolei algumas coisas, assim, pra gente conversar, debater, né? Expectativa, realidade da maternidade. Então, vou aqui... Vamos ver se a gente termina antes do Dudu acordar, né? É, tem essa. Eu não sei, papo maternidade vai longe, às vezes, né? Então vou começar fazendo algumas perguntas pra Feira. E assim, ela já teve a experiência completa, né? Já teve a gestação, ganhou... O Dudu tá com dois anos e meio. Ah, é. Importante falar. E eu ainda não tive a experiência completa, porque eu estou grávida de sete meses da Cecília. Então eu vou ter que parar só na gestação mesmo, né? Não vou ter muito o que falar do parto. Vamos lá, Feira. Tua gravidez foi planejada? A minha gravidez foi. A gente planejou. Eu sempre quis ser mãe, né? Aquela velha história. Mas, pra dizer assim, a gente decidiu num mês e no outro mês eu já estava grávida. Então a gente definiu que sim, tentaríamos e foi rapidinho. Os planos de Deus coincidiram. Sim, foi planejado. É, foi planejado e planejado junto com Deus também, né? Porque pro mês seguinte estar grávida já... Pra mim também não foi diferente, né? Engravidar no primeiro mês que eu tentei engravidar. A gente já estava se planejando há um tempo. Eu já estava fazendo exames e tudo. Mas no mês que eu realmente tentei engravidar, eu também consegui de primeira. Então, será que é de família? Não. A segunda pergunta, então. Você lembra o que você sentiu quando você viu o teste? Eu fui a primeira a saber. Ai, olha... Você lembrou de me ligar. Não, não... É difícil colocar em palavra, na verdade, o que a gente sente, sabe? Porque é uma expectativa que, falando por mim, assim... Eu gerei por muitos anos, durante a minha vida inteira, ver esse teste positivo, né? Era um sonho. O maior sonho da minha vida era ser mãe. Mas quando aconteceu, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, também é a realidade, né? Então, é diferente da expectativa, pelo menos no meu caso foi. Então, eu não consegui ficar emocionada... Na verdade, eu não consegui ficar emocionada como nos filmes, assim, né? Claro, uma alegria muito grande, mas também uma expectativa de contar para as pessoas, né? Como que seria, como que eu me sentiria... Acho que foi um ponto de interrogação, assim, na verdade, sabe? A gente está fazendo esse vídeo principalmente porque a gente percebeu que a gente teve experiências na gestação completamente diferentes, né? Então, eu achei... Fer, vamos gravar esse vídeo e conversar com as meninas? Porque, geralmente, é isso. A gente coloca uma expectativa... Nossa, quando eu descobrir que eu estiver grávida ou quando for a minha vez ou quando acontecer comigo, vai ser assim, assim, assado? Eu vou reagir assim, assado? E, às vezes, não é o que a gente espera ou, às vezes, a gente reage de uma forma diferente, né? Então, a minha gestação, ela é completamente diferente do que foi a gestação da Fer. Por isso que eu convidei ela para fazer esse vídeo, porque eu acho que valeria muito a pena a gente trazer esses dois pontos de vista aqui para o canal, né? Mostrar para vocês que, realmente, as coisas acontecem diferentes, né? As experiências são tudo múltiplas, né? Exatamente. E uma coisa não significa outra, né? O que eu quero dizer com isso. Não necessariamente as experiências que você teve, os sentimentos que você teve na gravidez, você vai ter depois que o bebê nascer e vice-versa, né? Porque é tudo uma novidade tão grande que você, às vezes, nem sabe como reagir. É como um pedido de casamento, né? Eu não sei como é que foi para você. Para mim, também fiquei paralisada, assim. Eu fiquei muito feliz, muito alegre, mas eu passei a vida inteira achando que eu ia chorar. Eu chorei. Que eu ia... Nossa, não sei. Eu acho que você é mais racional nessa parte, assim. Não sei. Acho que viver a vida real, ou conforme a gente vai passando o tempo, também não sei, porque não tem necessariamente a ver com o tempo, né? Mas, sei lá. A gente vai mudando certas coisas e, apesar de estar feliz, não necessariamente você demonstra chorando, né? Ficando... Emocionar, aquela coisa de filme mesmo. É, depende, né? Eu fiquei muito feliz com a descoberta, né? Só essa resposta já vai ter... Dez minutos. Fiquei muito, muito, muito feliz, mas eu também estava na expectativa de contar, da reação, né? Como eu já falei, de tudo que eu viveria. Então, não sei. Foi realmente uma coisa... Quanto de interrogação, Alita, assim. Não entendi. É, pra mim, tanto o meu pedido de casamento, quanto a descoberta da gravidez, eu olhava tanto pro anel de noivado, quanto pro teste de gravidez e eu conseguia ver ali o meu sonho se realizando. Então, pra mim, eu chorei muito, porque na hora caiu a ficha e parece que alguma coisa dizia no meu ouvido, assim. Tipo, o que você esperou pela vida inteira tá sendo realizado agora. Eu gosto disso demais, consegui sentir a flor da pele. É, eu consegui sentir as duas vezes. Eu percebo que, assim, às vezes, quando eu tô diante de uma situação bem emocionante, assim... Teu casamento, você não chorou entrando em seu casamento. Parece que eu tô... Eu saio do corpo e fico assistindo, assim, sabe? Outra cena. Eu entro no piloto automático, assim, sabe? Não sei se alguém vai se reconhecer aí com o que eu tô falando. Mas eu fico... Me sinto esquisita, assim, mas bem. Bem mais esquisita. Feliz, mas parece que tá em terceira pessoa. Isso mesmo. E eu não, eu já consigo viver tudo a flor da pele. Então, pra mim, as coisas são muito mais intensas. Sim. A sua gravidez, no geral, ela foi melhor ou pior do que você esperava? Foi diferente do que eu esperava. Nem melhor, nem pior. Nos três primeiros meses eu passei muito mal. Então, nesse sentido, foi muito pior do que eu esperava. Eu não me sentia grávida, eu me sentia doente. Não sei quais são as perguntas daqui a pouco. Tem pergunta assim, ali pra frente. Não, pode ir respondendo. Qualquer coisa você responde ou não. Eu me sentia doente, me sentia muito ruim. O tempo todo eu ficava na cama, com muita náusea. Isso que eu não vomitei frequentemente, mas eu me sentia muito mal com cheiros. A minha boca ficava o tempo todo sentindo gosto metálico. Eu precisava comer bala, mas tinha bala o dia inteiro. Eu lembro que você era viciada em pirulito. E eu levava também comigo um enxaguante bucal. Então, o tempo todo eu enxaguava a boca. Minha boca ficava com gosto horrível. Sabe? Muito ruim, assim. Tipo, eu me senti muito doente mesmo. Então, as pessoas vinham dizer, ah, parabéns. E por um lado eu tava realizando sonho na minha vida. Não, não. E por outro lado eu tava me sentindo doente. Então, era uma coisa que parecia no meu cérebro. Assim, não combinava muito bem, sabe? Parabéns por quê? Parabéns por quê? Eu não tô sentindo nada de bem. Pelo contrário, tô com náusea. Quero ficar na cama o dia inteiro. Tô de mau humor. Então, foi... Meu corpo tá quadrado. Porque no começo você não tem barriga, mas o teu corpo inteiro, o meu, mudou, assim, num primeiro momento. Fiquei quadrada, me senti esquisita. Sabe? Esquisita. Então, no começo foi bem diferente. Bem pior. E depois eu acho que foi diferente a palavra. Talvez nem melhor, nem pior. Não foi pior, porque, né? Eu acho que vai ter o que foi a experiência de cada um. De ser tão grávida, não? Não. Aí, é, eu perguntei só o que você achava fácil. De modo geral, eu não gostei de ficar grávida, assim. Não foi uma coisa que amei, sabe? E eu acho que isso é muito importante, porque... É difícil as pessoas falarem, né? Tipo assim, ah, eu não gostei de estar grávida. Eu tava vendo até uma influenciadora essa semana, que ela fala, Gente, eu não gosto de amamentar. E aí, parece que não é normal as pessoas falarem sobre isso, né? E tem que ser, porque a gestação, ela não é boa pra todo mundo. Ela não tem as melhores experiências pra todo mundo. É uma sensação como qualquer outra, tá? Não porque você sonha em ser mãe, que a experiência de estar vai ser incrível. A gravidez, ela é rodeada de muitas coisas maravilhosas, logicamente. Mas também é uma barriga que você nunca teve, né? Então, é um volume no teu corpo que você estranha. Eu me sentia feia, né? Não me sentia bem. Eu sempre achei grávida linda. E você não se achava bonita? Não me achava bonita, não ficava bem nas roupas. A minha pele... E tem mais esse detalhe, né? As grávidas dizem... Eu acho que eu fui sorteada, realmente, nessa situação. É, a Fer foi sorteada, mas pro ruim. Apesar de não ter tido nenhuma intercorrência na minha gravidez, graças a Deus. Mas a minha pele ficou extremamente oleosa. Nunca tive espinha. Na minha vida, tinha espinhas no peito, nas costas, no rosto, até no couro cabeludo. E dizem que quem tem espinhas é excesso de hormônio feminino. Então, geralmente, quem tem espinhas dizem que é grávida de menina. Eu não tenho uma espinha, enfim. O meu cabelo ficou muito oleoso. Eu aguentava ficar sem lavar ele por dois ou três dias. Na gravidez, eu tinha que lavar praticamente todos os dias. Perrengão pra dormir. Perrengão pra levantar. Perrengão pra dirigir. Perrengão pra geral, pra se vestir. Só legging. Olha, eu doei as minhas roupas depois da gravidez. Porque eu não conseguia ver a roupa de novo. De tanto que eu usei. Só tinha aquilo. Os mesmos tipos de roupas, né? Tipo, roupa de preta, canelada e nem acabou. Era isso. Quando tinha uma colorida, era a roupa de sair. Então, assim... E você ficou grávida pro verão, né? Eu tô grávida pro inverno. Eu usava um creme, né? De hidratação X lá, com cheiro de cacau. Depois eu não conseguia sentir o cheiro daquele creme mais. Então, assim, foi... Esse processo, sabe? Marcou muito, assim. Algumas coisas marcaram demais. Eu tive muito problema com cheiro durante a gravidez. E é muito difícil, porque tudo tem cheiro. Eu acho que... Até o cheiro do meu travesseiro me incomodava, assim. O meu marido não enjoei do cheiro dele. Tem mulher que enjoou até do cheiro do marido. Da náusea, o cheiro do marido. Então, pra vocês terem uma ideia como varia, né? Os sintomas, sentimentos com relação... Nessa fase. Eu não sinto o cheiro, né, gente? Não sei se vocês sabem, mas já falei aqui no canal também. Eu sou uma pessoa que eu quase não sinto o cheiro. E daí eu senti, sei lá, 20% de cheiro. Nossa. Então, é bem pouco. Então, eu não tenho problema com enjoo. Por quê? Porque eu não sinto o cheiro. Então, se eu não sinto o cheiro, eu não enjoo, né? É, mas na minha gravidez, eu não só sentia o cheiro, como o meu olfato ficou extremamente apurado. Então, você poderia talvez ter tido esse sintoma e ter ficado com muito fator grado. E não. É muito ruim. E nem questão de boca, de paladar, de nada. Nada, 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 assim. Então, a minha experiência foi que eu realmente, eu achei que eu fosse ser uma grávida mais sensível, com enjoo, com desejos, com não me toque, sabe? Que eu fosse ficar mais fresca mesmo, assim. E sensível. E chorona, né? E não, tipo, eu tive uma fase ali nas 20 semanas que bateu a bad, assim. Até agora, né? É, até agora, né? Eu tô de 28 semanas, hoje, 28 semanas. Fiquei brava. Você não ficou brava? Brava, não. Eu fiquei, fiquei brava. Algumas coisas me incomodavam profundamente, assim, sabe? É, o que me incomodava não me incomodava pouco, me incomodava muito, assim. Levava o pé da letra, certas coisas. Eu fiquei num sintoma de TPM bem... Intensão, assim. Maravilhosa de convívio, né, gente? Ainda bem que eu tava longe. Mas é difícil, né? Tipo, não é a minha experiência, tá? Sim. Porque, assim... E a minha tá sendo maravilhosa. E não necessariamente é difícil. É. Mas a minha experiência foi... Compreendem, assim. Não é difícil, não é... Sabe? É difícil explicar, na verdade. É só vivendo. Como, acho que qualquer experiência, quando você entra na maternidade, desde a gravidez, é só vivendo pra você ter a tua experiência. Exatamente. Tem como ter muita expectativa. E não tem nem muito como comparar, né? Ah, que a fulana fez isso... E outra. A primeira gestação da Fer foi assim. Pode ser que numa segunda seja diferente. É a mesma mãe, o mesmo pai. É só um bebê diferente, né? No caso. Mas mesmo assim, pode ser que seja completamente diferente. E pra mim... Eu espero que seja. Amém. E pra mim, já foi ao contrário. Eu já esperava que eu fosse ser uma grávida, né? Mais sensível. Que eu tivesse, talvez, enjôos, isso e aquilo e tal. O Bruno sempre falava... Ai, meu Deus. Quando eu tô me engravidando, eu tô ferrada. Eu tô ferrada. Eu vou ter que fazer tudo que essa mulher quiser. Não sei o quê. E eu tô sendo uma grávida super suce, gente. Eu tô sendo uma grávida super de boa. Tipo, agora, assim, no início do sétimo mês, no terceiro trimestre, que pra mim tá ficando difícil secar o pé depois do banho, né? Me abaixar, fazer essa posição assim de abaixar, porque aí eu sinto que aperta a Cecília, né? Então, alguns... Acho que o meu perrengue tá começando a partir de agora. A parte física do banho. É, a parte física. Porque realmente, você já tem um... Um pé de certos movimentos, né? É, colocar o sapato, me abaixar, secar o pé depois do banho. Essas coisas tá começando a ficar difícil, assim. A gente começa a se preocupar com coisas tipo diástase. Você não se preocupa com isso? Eu me preocupava que a minha barriga fizesse diástase. Não, eu me preocupo, mas eu, sinceramente, eu não tô fazendo muita coisa assim. Mas você levanta de barriga pra cima, assim? Às vezes eu levanto. E aí, eu sei. Aí eu levanto de barriga pra cima, aí dá, tipo, uma super dor. Aí eu penso... Não, eu devia levantar errado. Eu ficava muito com essas coisas. Eu ficava preocupada, né? Você não teve diástase? Não tive. Mas sempre deitar era de um jeito, levantar era do mesmo jeito, né? Tipo, sempre de lado e tal. Então, né? Apoiava com o braço, nunca com o abdômen. Eu me policio nisso. Deveria, né? É bom começar, porque diástase, claro, né? Você pode ter diástase mesmo se cuidando. De qualquer forma, né? Mas, né? Se cuidar, reduz um pouco a chance. Mesma coisa que a estria, imagino, né? E diástase não é fácil depois de... Depender do grau, né? É. E eu conheço muitas meninas que tem, assim... Muitas. Acaba sendo até comum na gestação. Sim. E agora conta pra gente alguma coisa que você achou que seria difícil, mas que foi tranquilo. Tipo, assim... Nada? A amamentação. Pra mim, o início da amamentação foi algo que eu achei que fosse difícil. Não é fácil, mas pra mim, a minha experiência com amamentação, eu não tive grandes problemas. O Dudu pegou de cara. O meu problema com amamentação foi ele não aumentava o peso. Então, eu tive muitas pessoas... Pitacando. O terrorismo com a minha amamentação, apesar de eu buscar com todas as forças e possibilidades continuar amamentando, foi um problema porque ele não ganhava peso, apesar de que ele não tinha fome, ele não chorava de fome, ele era um bebê tranquilo. Ele mamava muito, né? Muito tempo, por muito tempo, e não se saciava, ele não tinha força na sucção. Então, isso consequentemente baixava a minha produção e, consequentemente, ele não ganhava peso. Quanto menos ele mamava, menos você produzia. Sim. Então, mas eu não tive mastite. Peito rachado. O peito não fissurou, me saiu sangue. Você teve consultora em amamentação e tal? Eu estudei muito antes e tive consultoria na semana em que eu estava em Curitiba, que eu tive ele, né? Então, ela foi, conferiu a pega, tava tudo certo. Lá no hospital mesmo? Não, no hotel. Ah, sim. Depois que eu fui, eu tive o Dudu em Curitiba. Então, ela me orientou e foi de vento em pouco. Ele pegava super bem e eu tive dutos empedrados, mas isso eu considero absolutamente normal e dói pra caramba. Dói muito. A amamentação é outra coisa, não tem como você explicar isso. Só vivendo. E cada uma vai ter uma experiência diferente. Às vezes embaixo do braço, então a gente tinha que fazer massagem. Tudo assim, ó, o mínimo do incômodo na amamentação já dói. É, mas ainda foi melhor do que você esperava. Foi melhor, bem melhor do que eu esperava, porque eu pensei que ia passar poucas e boas. Deixa eu pensar só se teve mais alguma situação. Ah, meu parto, né? Meu parto foi, não, foi fácil, mas foi muito rápido. Nossa, o parto da Fer foi maravilhoso. Deus, se o senhor quiser, a sua filha está pronta. Tem alguma coisa com relação ao parto? Tem, aham, tem. Então segura aí que eu já faço. Outra pergunta. Se numa segunda gravidez você tivesse que escolher, tipo, três momentos ou três situações ou três coisas pra viver de novo. Tipo assim, ah, eu viveria, escolher, sei lá, eu... A minha com certeza seria o cabelo limpo, né, gente? Porque o meu cabelo eu posso lavar uma vez por semana. E antes eu tinha que lavar toda semana, todo dia. Meu cabelo era muito oleoso e agora está muito limpo. Ele não está oleoso, ele está zero oleoso. Se eu quiser eu lavo uma vez por semana só. Então é algo que eu com certeza escolheria viver numa segunda gestação. O que você escolheria viver? De novo, né? É, tipo, de novo. Olha, eu vou falar uma coisa. Quando a gente está grávida, a gente acha que a gravidez é tudo na vida. E a gente se pega admirando e pensando nos mínimos detalhes da gravidez. Eu senti uma dor aqui, meu Deus, aquilo já te preocupa. Enfim, depois se você tem um bebê, um filho, você esquece completamente, assim, as coisas da gravidez. Sabe? Então fica realmente... Difícil. Os principais eventos é que ficam na cabeça, assim. Então não pode ser diferente. Eu repetiria o meu parto, que foi muito rápido, muito bom, muito suportável com relação à dor. Apesar de eu ter tido uma intercorrência bem dolorosa. Foi o forceps. Eu faria tudo de novo, porque acho que foi maravilhoso. E, inclusive, saí do parto no corredor. Eu estava no corredor e já falei para a minha doula, ano que vem eu estou aqui de novo. Porque foi uma experiência, apesar de difícil e dolorosa, aquilo, né? É o que é. Normal, um parto normal. Foi um banho de endorfina, assim, e de amor e de serotonina. Ai, foi uma coisa muito louca, assim. Muito intensa. Então, foi o ponto alto, não só da minha gravidez, acho que da minha vida, assim. Uma experiência transformadora e surreal, assim. Transcendental, sabe? Transcende o espírito, o físico. Muito legal. Além disso, uma amamentação que foi boa. Se fosse assim, de novo, estaria... Mas da gestação. Ah, da gestação. Nada. Gravidei rápido. Ah, é. O meu de fazer o bebê. Sim, ela está de primeira de novo, né? Que isso é esse. Gravidade. E também, eu não tive estria, né? Ah, é verdade, né? Eu tive estria nas coxas. Dentro das coxas. Bem pouquinho. Mas nem te incomoda, assim. Não, não me incomoda. E meu peito cresceu pouco, então... O meu corpo, de modo geral, ficou super bom. Ela se voltou muito rápido, também, né? Aham, então... Isso aí. Vamos lá. Vê como são coisas grandes? É. Tipo, não, eu quero dizer, são coisas... Ah, não são... Ah, é, sei lá, a pele que não sei o quê, né? Tipo, é um par, que é a amamentação. Não foi boa, né? Senão eu diria a pele. Até isso, ficou ruim. Olha, eu meio... Bom, vai ter mais perguntas. Eu vou esperar. Você fica falando aqui. Ah, você não vai responder? Ah, o quê? É eu? É. Ah, é verdade. Deixa eu só então fazer um parênteses. Eu me senti esquisita na gravidez, de uma forma que, assim, ó, pra mim, o bebê mexendo não era algo surreal, que legal, que delícia. Era algo estranho, sabe? Era uma sensação... Eu não sei explicar. Parecia uma cócega por dentro, assim. Pareciam gases, assim, sabe? É esquisito, sabe? Mas até o final. Até o final. Eu acho que a minha cabeça não assimilou concretamente, assim... Que aquilo era um bebê, sabe? Claro que eu queria muito um bebê. Eu sonhava com o meu bebê, comprava coisas pro meu bebê. Mas, assim, faltou uma conexão, acho, no meu sério, pra ele comprava acontecendo, sabe? Era algo muito louco, assim, sabe? Algo... Ai, confuso demais. Eu passei a gravidez inteira com essa questão. Eu só realmente me caiu a ficha... De que o bebê era teu. Quando eu toquei nele, assim, pela primeira vez. Aí foi... Nossa! Aí caiu toda a lancha, assim, de... De fichas caindo. De emoção e de amor e de tudo. Porque durante a gravidez eu não consegui fazer essa conexão, né? Isso é muito comum, né? Não pense que não. É muito comum. E muitas mulheres passam por isso e não falam, né? Porque às vezes parece que você é fria, né? Ah, não estou me conectando com o meu bebê na barriga. Parece que não vai ser amado. Que você não esperou por aquilo. E nada a ver. Não, e não tem nada a ver porque, como eu falei, depois que o bebê nasce, você realmente percebe que a vida é a partir dali, sabe? É muito importante, óbvio, você... Se você tiver uma conexão com o teu bebê na barriga, é maravilhoso. Tu vai viver aquilo ali intensamente de uma forma maravilhosa, feliz. Desde sempre, assim. Mas tá tudo bem se não tiver a conexão e também tá tudo bem se não tiver a conexão quando tocar nele. Vai ter tempo. E posso dizer assim, ó, que é um amor que cresce, é... Cresce, é inexplicável. Cresce, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Não dá pra explicar. Porque eu acho que também que deve ser normal. Às vezes a mãe pega o bebê e fala, tipo, tá, mas cadê todo aquele amor que todo mundo diz que sente, né? É tipo, o primeiro dia. Ah, querendo ou não. É uma pessoa estranha. É uma pessoa estranha. É uma pessoa estranha. É um seu estranho. Mas é um estranho. Você não conhece aquele rosto. E é um estranho que você vai levar pra morar dentro da sua casa. É maravilhoso, mas é um estranho. Por isso que eu digo que, assim, a gravidez, a maternidade é muito... É muito confuso. São sentimentos que você nunca experimentou na tua vida. E apesar de ser maravilhoso, que eu digo com caixa alta, maravilhoso. Mas também é esquisito. É uma coisa que você tá conhecendo, reconhecendo. Se reconhecendo. Será que na tua segunda gestação vai ser diferente? Talvez. Talvez. Não tem como saber, né? Só vivendo. A experiência vai depender dos hormônios, vai depender do meu filho que eu já tenho. Vai depender de tantas coisas, né? De como será. E eu, se eu pudesse ter três momentos pra passar de novo... Como eu falei, tipo, eu ainda não passei perrengue, eu ainda não passei coisa difícil. Eu não tenho nenhuma dificuldade pra falar. Eu me sinto muito abençoada, assim. Eu me sinto uma filha mimada de Deus. Sinceramente é isso, sabe? Tipo assim... Ah, filha, você quer? Toma, sabe? Você não quer enjoo? Não vai ter. Você quer um cabelo limpo? Toma, sabe? Então eu me sinto uma filha mimada de Deus, assim. Então... Eu não tenho muito perrengue. Eu não tenho muita... Entre aspas, coisa... Dudu acordou? Ai, peraí. Peraí. Interrompemos a programação por um bebê que acordou. Não lembramos mais qual foi a última pergunta, então a gente vai dar sequência daqui pra frente. Duas horas depois agora. Duas horas depois. É, vamos lá então. Eu tinha perguntado, né, o quanto você se preparou pro parto com exercícios, pilates, fisioterapia pélvica. Chegou a fazer a pergunta? Eu fiz a pergunta e aí você voltou a responder a pergunta 6 e não respondeu a 7. Então a 7 eu me preparei, mas eu deveria ter me preparado mais. Porque eu queria fazer o parto normal, né, fiz o parto normal, mas numa próxima gravidez eu vou me preparar mais com fisioterapia pélvica. Você não fez? Eu fiz, mas não fiz como eu deveria ter feito. Fez nas coxas. Fiz nas coxas, exatamente. Entendi. E tive muitos problemas por causa disso, isso é bom falar também. Sério? Tive incontinência urinária, no comecinho pós-parto tive alguns probleminhas. É bom mais disso. É normal, é normal. Por quê? Porque é um bebê pesando em todo teu assoalho pélvico, né? Não é só o parto em si, mas é a gravidez, assim, é um peso que aquela área ali do teu corpo não tá acostumado a sustentar, né? Então é muito importante, muito importante mesmo fortalecer, assim, o máximo que você conseguir a parte do assoalho pélvico, né? Essa parte de baixo ali que eu comprei, de bexiga, eu vou começar a fazer, porque a Cecília tava sentada, né? Então, como a Cecília tava sentada, eu não sabia se eu ia conseguir ter o parto normal, porque se ela continuasse pélvica, não ia ter como. Aí, agora que ela virou, tá com a cabeça pra baixo, tá cefálica, então agora eu já, quando eu voltar de viagem, aí eu já vou dar início às sessões de fisioterapia pélvica. Porque eu acho que é muito importante também. Tem que fazer, tem que fazer, mas pelo menos duas vezes por semana e leve a sério, assim, porque não parece que tá fazendo alguma coisa, entendeu? Entendi. Porque internamente você tá se preparando pro pós ali, pra força que você vai fazer, pro peso que você vai carregar no final da gravidez. Fora isso, também me alimentei super bem, foi a fase da minha vida que eu melhor me alimentei. E fiz pilates. Fez pilates? Bastante. Fiz, mas a gente, fiz acho que toda a gravidez. Pilates ou academia, alguma coisa de movimento. De exercício. Toda. Eu, em relação a exercício, eu fiz acupuntura só, não tô fazendo exercício físico. E quero fazer fisioterapia, né? Mas como eu falei, tava esperando a Cecília virar pra saber se eu ia poder ter o parto normal ou não. E aí, em relação a parto normal ou cesárea, a gente já respondeu que a Fer, né, fez o parto normal e eu também desejo o parto normal. E se você teve equipe do parto, né? Se você contratou uma equipe pro parto. Essa é a última, já não. Não, é a mesma pergunta. É. O que você achou? Se você acha que é fundamental ou não? Tive uma equipe que, na verdade, foi só minha doula, né? Minha doula e o meu médico que eu... Ah, não, mas você contratou o médico. Contratei o médico, exatamente. Contratei a disponibilidade médica. Na época eu não tive enfermagem obstetrícia, enfermeira obstétrica, porque já tava um gasto grande demais. Essa que é a verdade, você vai gastando uma coisa, gastando outra, tem que pagar a doula, tem que pagar o médico, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. E eu fui pra uma outra cidade, né, então também... Aí era fotógrafo, né? Fotógrafo ou enfermeira? Fotógrafo! Mas quando eu fiquei sem fotógrafo e sem enfermeira, porque nem deu tempo do meu fotógrafo chegar. Eu contrataria se... Assim, numa... Próxima gravidez. Não sei se eu contrataria numa próxima gravidez, porque eu tive um parto rápido. Então tudo leva a crer que o meu segundo parto seja mais rápido. Tudo leva a crer. Porque a tendência é... Se eu tivesse contratado nessa primeira vez, eu teria perdido. Perdido. Perdido, porque não precisou. Não precisou. Mas se um parto demora, como a 90% dos partos, né, eu acho muito importante. Tanto que dizem que pra primeira gestação é pra gente esperar um parto de 12 a 18 horas pra uma primeira gestação. Menos do que isso é... Não é que não acontece. O parto da Fer foi em 4 horas, né? Porque ele tava mal encaixado. Porque ele precisava ter sido em duas. Teria cuspido o neném. Então, assim, eu, como eu falei, se Deus quiser, estou pronta. É importante, mas das importâncias, eu tiraria o enfermeiro obstétrico, né? Dola. Não existe como você querer ter um parto humanizado. E não ter uma doula. E não ter uma doula. Você preferia ter a doula do que a enfermeira obstétrica? Sim. Porque foi a escolha que eu fiz. É, porque no meu caso, eu também contratei uma equipe de parto. E na minha equipe de parto, já tem a enfermeira obstétrica. E aí, eu estou pensando em contratar a doula. Porque na minha opinião, e pelo que eu entendi, e pelo que me falaram também, a enfermeira obstétrica, ela cuida mais, assim, da parte técnica mesmo, sabe? Tipo, ela cuida mais dos batimentos cardíacos do bebê, se eu tô bem, se a Cecília tá bem. Mas a parte emocional, que pra mim é importantíssimo num parto, pra, né, pro sucesso de um parto normal. Pra mim, o emocional, ele conta 90%. Eu acho que é muito importante ter a doula. Então, eu tô... E não tem doula no teu plano. No plano, não. Aí eu pegaria por fora. Contrataria por fora. Com certeza. Entre um enfermeiro obstétrico e uma doula... Eu falo enfermeiro, porque na minha época, eu acho que a sugestão era um enfermeiro. Ah, o meu é uma mulher. Mas, eu pegaria doula, com certeza, sem sombra nenhuma de dúvida. E eu acho que não se faz... Não confie que teu marido vai ser o doula. Não, isso não existe. E teu marido vai estar mais desesperado, não vai ser. E você acha que qualquer outra pessoa vai fazer esse papel. Acho que você tem que ter uma doula, sim. E contratar o quanto antes. Ó, muito bom. Eu já tenho a pré-reserva com a doula. É? Tem que contratar o quanto antes pra você adquirir um conhecimento sobre esse momento, né? E também a intimidade com a pessoa que vai estar contigo, né? Porque é uma pessoa que vai estar com você num momento, talvez, mais vulnerável da tua vida, né? Certamente. Então, se você não confiar na pessoa, se a pessoa não te conhecer, não adianta, né? Tá. Então, a última pergunta. Descobri agora que estou grávida. Dá um conselho pras meninas, né? As meninas, ai, descobri agora que eu tô grávida. Um conselho, assim, que você diria. Só um? Não, pode ser um fechamento pro vídeo. Vou dizer assim, ó, respira, não pira, tudo é normal. Ficar muito feliz é normal, ficar muito triste é normal. Tem gente que tem depressão durante a gravidez, sem saber porquê. Tem gente que passa a gravidez inteira mal e não sabe porquê, não assimila. Tudo é normal. E ainda que você tenha uma gestação muito feliz, você vai ter momentos de baixa. Foi o que aconteceu comigo? Foi o que eu te falei, inclusive, se acolha, né, porque isso vai passar, isso não significa absolutamente nada com relação ao que você sente por essa criança, ou o que você vai sentir por essa criança, ou como vai ser a tua relação com essa criança, isso não quer dizer nada. Na hora certa as coisas vão acontecer, você vai desabrochar, vai descobrir, vai se conectar e ter um filho é maravilhoso. E dê ouvido pros pitacos um pouco, porque, na verdade, não sei se é dar ouvido pros pitacos, é que as pessoas não... Alguns pitacos, aspas, né, são na verdade a experiência dessas pessoas. Então não precisa se assustar, não precisa... Cada história é uma, mas a pessoa não tá falando... Eu nem sou... Eu não dou pitaco, tá? Não dou, né? Não. Não sou da pitaco, né? Não. Mas eu acho que deu pitaco, ouviu, passou por um ouvido, deu um por outro, e se eu achar que devo considerar, considero. Se não, esquece. Mas procura não ficar tão revoltada, assim, com o mundo que dá, a opinião, porque é a coisa mais normal do mundo, né? É um assunto que todo mundo gosta de falar e cada um tem uma experiência, então... Eu acho que um conselho que eu daria pra qualquer pessoa que ou está pensando em engravidar, está planejando uma gravidez ou está grávida é estude, se informe, conheça o que está acontecendo, conheça os processos, conheça... Procure quais são os exames que você precisa fazer, pra que que serve isso, pra que que serve aquilo, por que que o parto normal é mais indicado, ou por que que você quer fazer uma cesárea, por que que você tem medo da dor, ou por que que você prefere ir lá e fazer a cesárea e pronto. Busque saber o motivo das coisas. Eu vejo muitas grávidas, assim, muitas mesmo, que simplesmente confiam na equipe médica, isso quando tem uma equipe médica, né, particular pra si, que nem eu tenho o meu médico e ele me acompanha toda a minha gestação, assim como foi com a Fer. Mas a gente sabe que às vezes essa não é a realidade de todo mundo, né? Muito pelo contrário, é a realidade da minoria. A maioria tem que ir, né, pro SUS, tem que ir pro plantão e tem que ser atendida pelo médico que tá lá, que muitas vezes não te conhece, que muitas vezes não sabe da tua história, não sabe o que aconteceu no mês passado, e aí você acaba fechando os olhos pra tudo, confiando na equipe médica, ou confiando naquele médico do plantão. Sim, a gente que tá falando do conforto dessa realidade, né, ele poder escolher, poder se preparar. E mesmo assim a gente estuda, mesmo assim, tipo assim, mesmo eu tendo uma equipe que eu confio, mesmo eu tendo uma equipe que eu sei que vai me amparar, que eu sei que vai tá ali pra que eu precisar, mesmo assim eu estudo, eu me informo, eu vou atrás, né? Claro que a gente nunca é a dona da razão e tal, mas é muito importante você ter essa noção, sabe? Porque eu falo com muitas mães, assim, e que elas realmente não fazem noção de coisas básicas da gravidez. Não sabem, por exemplo, o que é uma contração de treinamento. Isso às vezes o teu médico nem vai te falar, não, a partir de agora você vai começar a sentir que tua barriga endurece, mas isso é normal, é só o teu útero contraindo, né? Chama a contração de treinamento justamente porque ele tá treinando pra um parto normal, né? O corpo humano ele é uma máquina, né? Ele é perfeito, então ele vai treinar pra isso. E muitas vezes o médico não vai chegar a te falar isso. Então se você não sabe o que tá acontecendo, você fica, meu Deus, e agora? Tá tudo errado, o neném vai querer nascer com 18 semanas, como eu comecei a sentir. Então, assim, se informem, estudem, não tenham preguiça de ir atrás, de perguntar, de... Enfim, acho que o maior conselho que eu poderia dar pra qualquer mãe é que você realmente tente, de alguma forma, ter as rédeas da situação, né? Ter as rédeas do que tá acontecendo com você, o que que... Quando a gente sabe o que vai acontecer, quando a gente sabe qual é o próximo passo, a gente fica mais segura, né? Então a gente sabe o que tá acontecendo, ai, eu sei quando eu estou entrando em trabalho de parto, porque tem muitas mães que às vezes entram em trabalho de parto e não sabem se é aquilo ou não, né? Ou quais são as fases do trabalho de parto, enfim. Então eu acho que estudem, gente, façam a sua parte, e aí vocês conseguem se tornar mães de uma forma talvez um pouco mais seguras, né? Sim. Acabou! Depois de um super bate-papo, espero muito que vocês... Ai, agora me deu até vontade de puxar outras perguntas e fazer relato de parto, e contar como é que foi, se vocês quiserem mais alguma informação, mais alguma pergunta aí que seja respondida, escreva aí embaixo que a gente volta. Vou abrir rápido, porque a Tami vai embora essa semana. É, então a gente tem que gravar rápido, né? Vou abrir um podcast, que aí a gente pode ficar duas horas conversando. Nossa, ficaria fácil. Fácil, adoro. Aí a gente emenda um assunto no outro. Gente, se vocês quiserem a parte 2, quiserem que a gente fale sobre, né, o relato de parto da Fê, enfim, relato de amamentação, ela tem outras experiências maravilhosas que ela pode compartilhar com a gente, tenho certeza que vai ser incrível trazer isso pra vocês aqui. Então deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal se você chegou aqui de paraquedas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí